Olá pessoal, hoje vou jogar Bear Wars no Bloco Mangão, antes de jogar inscreva-se no canal. Aqui tem modo ranqueado. Vou entrar. Iniciar o jogo. 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 Amém. Amém. Cama atacado da equipe verde. Todos os jogadores da equipe verde atacados. Amém. Vou atacar os jogadores da equipe azul e a cama. Amém. 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 Todos os jogadores do vermelho atacados. Dez esmeraldas vou pegar o pergaminho de dragão. Ganhei. Vou jogar de novo. Tchau. 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 Começou o jogo. Vou proteger a cama. Algum jogador está invadindo. 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 A foto que está aparecendo aí não é minha. Foto, porque o Bad Wars no bloco mangão, fica bugado as fotos dos perfil dos outros. Depois do outro vídeo que eu vou postar do Bad Wars vou colocar a minha foto do youtubeão Ken. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. Todos os jogadores da equipe vermelho atacados. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. A foto que está aparecendo aí não é minha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto